Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa Música Música Rapaziada, eu sei que vocês gostam de uma ruaça, gostam de um acelero ainda mais num lugar que estava seguro, graças a Deus, a gente gravou muita coisa da hora carro que você nunca viu acelerando teve McLaren teve Ferrari, teve mano, M3, M2 é de tudo, a gente gravou de tudo e a gente está gravando agora a segunda a parte do vídeo, já saiu a primeira que foi o Dodge Demon, vai sair agora a segunda, o Felipe da AutoSuper saiu, mas jogando de um lado pro outro assim com a C63, foi lindo, não foi lindo só quem estava aqui conseguiu ouvir, ver tudo sentir a sensação, foi animal e o vídeo está animal, a gente só colocou o que tem de melhor essa saída está absurda tamo junto e bora pro vídeo aí é que tá muito de lado olha a S6 rapaziada, vocês entenderam porquê que eu tinha parado de gravar a cena de evento? porque é esse nível que eu quero trazer pro canal não quero qualquer cena de evento eu quero um bagulho que seja racismo, animal tem que parar o trânsito só pra ela pra fora alguém para o trânsito pra ela pra fora pra esquerda? fácil pra puçar ó velho, fica dando uma jogadinha de lado e o ronco da Ferrari? que eu ouvi, você tava gravando mais tempo que eu tava gravando lá dentro mas que eu ouvi foi o ronco mais bonito até agora da Ferrari o bagulho tá surreal eu nunca vi isso já tinha sido a melhor a outra edição agora os caras melhoraram a saída o que eu desenho 34 o que eu arranjo? é o que eu arranjo? é o que você achou? é o que eu vou arrumar é o que eu vi? Eita peste, não foi nem Eita peste, foi Eita peste Rapaziada, vocês viram que eu gritei na FBO, que aquele menino conversava com o escape igual E eu pedi novamente fazer meu escape na FBO Se você quiser fazer, vai nesse Instagram que tá aparecendo aqui que segue do ordem de desconto Agora olha essa R8 A gente vai fazer isso, muito bom, e aí E aí A gente vai ver pra gravar E aí E aí Ah, e a Nucloso tem trip-tease do caderno de mais texas do Brasil? Tem. Você pode? Bateria da anélite. Ah não, olha onde a Nai tá, velho. Ô, Shen, o que é isso? Você deixou a Nai, velho. Esse é gostoso, hein? Falou! Vai para cima para nós, vai! Nenhum espaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que foi isso, mano? Eu não sei, eu só... Mano, olha a marca. Esse maluco sabe tocar o bagulho, hein? Não é qualquer um que domina assim. Ai, desculpa! Ela tá falando, confirma com ela. Filoto de Drift. Filoto de Drift? É, ele é piloto. Não é à toa que toca tão bem, né? É nóis, mano, tamo junto, hein? Eu dava uma voadora nele, só de raiva. Oh! Que isso? Filha na cu da casa demais, mano. Teu toque de uma boa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ele sabia que era uma subida? Eu acho que sim. Uh! Outra em oito. É uma Queen. É uma Queen. É Shelby mesmo. Cadê a ultra-angular nessas horas? É verdade. Pra gravar esse carro tem que ser na ultra-angular. Não dá pra gravar na câmera comum, não. É louco. Cuidado, Felipe. �发ando! na verdadeira Fábio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí é carro, hein? Olha a cara de mal, mano. É um kartzinho, cara. Você percebeu? Aham. Boa, John. Boa! 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 Tchau!